Vamos falar sobre economia nacional. Vamos sim, e hoje, terça-feira, é dia dele, né, do nosso especialista no assunto, o economista, conselheiro do Banco do Brasil, o Gustavo Duvale, ele que vai falar aí sobre importantes pautas econômicas e ele vai comentar os impactos que a CPMI do dia 8 de janeiro pode causar nas discussões de pautas importantes para a economia brasileira. Boa tarde, caros ouvintes. Continua a luta do Ministério da Fazenda com alguma parte do governo na condução da economia brasileira nesse início do governo Lula. O ministro Haddad e a sua equipe tentando meios para que melhorem as condições econômicas do país, principalmente do ponto de vista do crédito, e alguma parte do governo arrumando confusão, como foi a recente presença do ex-ministro Gonçalves Dias nos eventos de 8 de janeiro, revelados em reportagem da CNN. Esse evento, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que exista a CPI do 8 de janeiro. Na realidade, o governo queria evitar a CPI, e isso foi medido por um membro do governo, de que ia fazer confusão do ponto de vista do Congresso Nacional, confusão na votação dos normativos, das leis que interessam ao governo federal, o que é absolutamente verdade, porque a CPI causa um verdadeiro tumulto e, às vezes, não tem resultado nenhum. Essa, por exemplo, na minha opinião, não vai dar resultado nenhum, vai dar uma confusão danada, ou seja, o Congresso praticamente vai parar ouvindo aí os depoimentos das pessoas convocadas, que provavelmente ainda vão convocar o ex-presidente Bolsonaro, ou seja, vai dar um tumulto absolutamente indesejável. Mesmo porque no Congresso Nacional o tumulto já está valendo, com o deputado brigando com o deputado, e as coisas não andam. Como eu disse, essas brigas de deputado, senador, sei lá mais o que, não faz nascer um pé de alface no país. Realmente, não faz nascer um pé de alface. Foi cirúrgico, Gustavo, aí, essas discussões entre os senadores lá, principalmente na Câmara dos Deputados. Mas, segundo o economista Gustavo Duvalho, o que afeta a classe de baixa renda é a inflação e não os juros. Eu espero, sinceramente, que o governo comece a dar trégua para que o ministro Haddad, que, na minha opinião, está sendo muito bem e está indo muito bem na condução da economia brasileira, e eu acho que o que pode atrapalhar ele é essa confusão da questão política envolvendo o governo, o Congresso Nacional. Por fim, nenhuma novidade no relatório Focus de hoje. A Selic continua nos 12,50 para o final desse ano e em 10% ao ano para o final do ano que vem, sem grandes modificações. O produto interno bruto, o crescimento foi para 0,96 esse ano. Eu acredito que ele deva chegar a 1,2 e 1,41 para o ano que vem. E a Selic, que é o que nos importa, porque é o que mede a inflação brasileira, e é essa que afeta substancialmente as pessoas de baixa renda. E aqui eu discordo um pouco do presidente Lula, porque eu acho que afeta as pessoas de baixa renda, não é o tamanho do juro e sem o tamanho da inflação. E se esse juro alto combate a inflação, como tem combatido, nós temos visto que a inflação tem caído. E isso é que importa, na minha opinião, para as pessoas de baixa renda. E aí ficou em 6,04 para esse ano, que ainda é uma inflação relativamente alta, e aí as pressões sobre o Banco Central vão aumentar. Mas paciência, faz parte da vida. E o ano que vem, a previsão é de 4,18, aí sim dentro do intervalo da meta. Bem, por hoje é só. Grande abraço a todos, até segunda, fiquem com Deus e até lá. Beleza, meio-dia e 34, está aí a participação do economista e conselheiro do Banco do Brasil, Gustavo Duvale, diretamente de Brasília.